O Ministério da Justiça e Segurança divulgou diversas operações em defesa das crianças, mulheres e idosos. Proteger mulheres, crianças e idosos é uma das preocupações do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Prova disso é que mais de meio milhão de vítimas de crimes foram atendidas nos últimos quatro anos. Mais de 40 mil pessoas foram presas e cerca de 170 mil medidas protetivas de urgência foram solicitadas durante as seis operações coordenadas pelo Ministério envolvendo as polícias de todo o Brasil. As operações integradas, coordenadas pelo Ministério da Justiça, hoje, no mesmo dia, nós conseguimos colocar aí as 27 polícias civis, por exemplo, os 27 PMs para trabalhar integradas na questão da violência contra a mulher, da violência contra o idoso, da violência contra as crianças. Então essas operações têm sido um sucesso. A criminalidade tem diminuído. Esse é o compromisso do governo federal no combate à violência contra vulneráveis.